Parabéns pra vocês, vocês cantaram Chegou a hora de apagar as melias Vamos cantar aquela musicinha Parabéns pra vocês, parabéns Vida de Deus, muita saúde e paz Os anjos de nós, parabéns pra vocês Parabéns pra vocês, parabéns pra vocês Vida de Deus, muita saúde e paz Parabéns pra vocês, parabéns pra vocês Parabéns pra vocês, parabéns pra vocês Que é pig, é pig, é pig, é Big Vamos! Sim! 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 Não, não, não! Quando é que tinha essa faceta?